Olá, tudo bem? Meu nome é Graziella, eu sou arquiteta e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre portões de garagem. Mas, antes da gente começar o vídeo, eu queria te pedir para já deixar o like nesse vídeo e te inscrever no canal se tu ainda não é inscrito. Então, eu vou começar mostrando para vocês qual é o caso desse projeto que a gente está elaborando. Esse terreno, essa casa, ela vai ter 6 metros de largura e um dos requisitos desse projeto é que ela tenha duas vagas de estacionamento. Bom, a primeira opção que temos aqui é a de fazer dois portões de correr. Então, eu posso ter dois portões, eu vou abrir esse daqui, ele vai correr aqui Então, eles vão ficar... eu sempre vou ter um lado que vai estar obrigatoriamente fechado. Estou abrindo, claro que com a automatização, né? Pronto, tenho um lado aberto e ele trespassou. Posso fazer desse jeito? Posso, mas eu tenho que estar... o cliente tem que estar ciente de que um lado sempre vai estar fechado. Beleza? E a abertura dele sempre vai ser por este canto aqui. Eu não tenho como abrir daqui para cá, porque senão vou ter que invadir o vizinho. A outra opção, que também é portão de correr, mas ele não corre... ele não corre paralelo com a parede, com o vão que ele está fechando. Ele é um portão que ele corre e ele faz um cotovelo e ele corre perpendicular ao vão que ele está entrando. Eu não vou conseguir mostrar aqui, porque esse programa não tem exatamente esse tipo de abertura, né? Mas aqui eu vou tentar explicar para vocês. Então, em vez de essa parte aqui, que vocês estão vendo na tela, que está invadindo o vizinho, em vez de ir reto, ele vai dobrar e ele vai correr paralelo com o muro de divisa desse vizinho. Deu para entender? Essa é uma boa opção aqui, porque ele abre um vão... se eu quiser abrir um vão só para pedestres, já que aqui eu não tenho... eu não tenho fachada suficiente para fazer um portão só de pedestre, então ele abre um espaço aqui que eu posso permitir a abertura de um metro, um metro e meio, que é para um pedestre passar, não para um carro. Agora a gente vai ver aqui um outro tipo de portão, que é o portão de enrolar. O que acontece? Ele funciona como se fosse uma persiana da janela de um quarto, por exemplo. Ele vai subir e vai enrolar, vai ficar num rolinho aqui nessa parte de cima. Então, olhando essa abertura aqui... Essa é a maneira que ele vai abrir... E a mesma coisa o outro. Vou fazer eles dois gêmeos. Esse aqui é o portão seccional. Ele é composto de seções. Ele é dividido em partes e essas partes, elas correm para cima e depois correm pelo teto. Vou mostrar aqui como é que é a abertura desse daqui também. Deu para notar que aqui, olha, ele está dividido em partes, em seções. E ele está correndo aqui por um trilho que fica logo acima do carro. Aliás, meu carro está voando, né? Quem notou, comenta aí. Vou dar um giro, um pequeno giro. Eu sei que tem gente que não gosta quando eu giro o projeto. Então, está aqui. Aqui os trilhos e o portão correndo por cima. E tem também o tradicional portão de contrapeso, que é aquele portão comum, que ele tem um trilho pela lateral e abre para cima. Opa! Queria abrir mais devagarinho. Ó. Ele vai abrindo nesse sentido, assim. A desvantagem desse portão de contrapeso para o portão de enrolar, que é aquele que enrola em cima, é que essa lateral do portão de contrapeso, ela precisa ser bem mais robusta. Então, ela ocupa mais espaço. Essa, digamos, esse pilar, ou essa corrediça lateral, ela tem que ter, no mínimo, a gente tem que prever isso no projeto, de, no mínimo, 20 centímetros. E uma outra opção é o portão pantográfico, ou camarão. Esse é um portão que ele fica dividido em várias folhas. Aqui eu dividi um, cada portão, em três folhas, e elas se recolhem em um lado só. E, por último, nós temos o portão do tipo abrir, que são duas folhas que abrem para dentro. E, vou mostrar. Já que eu mostrei os outros, vou mostrar esse também. Como vocês estão vendo, uma das desvantagens desse tipo de portão é que ele ocupa mais espaço, porque ele tem a área de giro das duas folhas, e essas são duas folhas grandes. E, sim, é possível automatizar esse portão, abrindo ele com o controle. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um abraço e até mais!